Um programa vai selecionar professores para cursos de mestrado. A ideia é aliar teoria e prática, levando mais conhecimento para o dia a dia dentro de sala de aula. O professor Frederico é apaixonado por matemática desde criança. Em sala de aula há cinco anos, o docente encara o desafio de dar aulas com bom humor, mas sem deixar de lado a seriedade. E tem um objetivo bem claro, tornar a disciplina mais fácil e atraente para os alunos. Trazer novas abordagens, novos métodos para abordar os alunos, para tratar da matemática com os alunos em sala de aula. E uma notícia deixou o professor bastante feliz. Ele foi selecionado com nota máxima no programa de mestrado profissional em matemática, financiado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação. Uma oportunidade de valorização profissional com foco na prática de sala de aula. É extremamente importante. O professor tem que sempre estar se atualizando, tem que sempre procurar não parar de estudar. No momento que o professor para de estudar, ele para de acompanhar o ritmo dos alunos. Então, é sempre bom a gente se manter informado com relação às diversas matérias, às diversas áreas da matemática. O mestrado profissional é a nossa referência como formação continuada de professores em serviço. E a matemática, que normalmente é uma disciplina difícil, a gente tem tido uma adesão acima de qualquer expectativa. Quase 3 mil professores já participam do programa em 74 polos presenciais em todo o país. E já existem propostas para mestrados profissionais nas disciplinas de física e letras em análise na CAPES. É claro que a maioria dos professores são bem informados. Mas você ter uma formação continuada de qualidade que dê um diploma de mestre profissional, isso aí faz com que sirva de exemplo para as outras áreas, como a gente já vem vendo. Todos os detalhes sobre o programa de mestrado profissional da CAPES estão na internet. Música Música Música